E aí, bandaiada! Tudo bom? Ripper de novo na área trazendo mais um vídeo de Stardew Valley aqui no nosso canal Singleplayer BR. Hoje a gente vai falar como ganhar dinheiro com planta que a semente vale mais do que a própria planta, em especial o milho. Bora ver então? E aí, bandaiada! Estamos aí então com vocês para fazer uma certa matreiragem aqui agora, que eu vou ensinar vocês a fazer dinheiro com algumas plantas que talvez não sejam tão lucrativas a princípio, tá ok? Aqui eu estou pegando para comparar o mesmo número de cranberries, quanto cranberries de qualidade prata e também milho, tá? Milho eu estou colocando aí 31 de cada lado. Eu vou fazer semente com esses dois slots e esses outros aqui eu vou vender dessa maneira aqui, tá ok? Eu vou fazer isso então, tá? Vocês vão ver qual é a ideia desse rolê todo. A ideia é que algumas frutas ou algumas plantas têm a semente muito cara em comparação com a fruta. Ou a mesma fruta acaba dando muito produto, né? Tipo 3, 4, e aí você tem condição de fazer alguns produtos com elas que podem dar mais dinheiro. Qual é o caso? Esse daqui eu estou com a ideia de vender essas sementes e comparar os preços entre a semente e a fruta crua, tá? Entenda que isso daqui não é melhor, no caso das cranberries e no caso das blueberries, de fazer o artesanato, tá? O artesanato ainda é melhor. Só que como as sementes elas são relativamente rápidas para você fazer, no começo do jogo pode ser que isso seja uma ajuda, tá ok? Então se você quiser correr... Nossa, acenderam as luzes aqui. Se vocês quiserem, por exemplo, correr um pouquinho mais de dinheiro, correr atrás dessa grana, você pode usar esse método aqui que você está vendo aqui com uns dois ou três, tá? Desses seedmakers e acabar produzindo um pouquinho a mais do que você originalmente conseguiria. E aqui a gente tem todas as sementes quase, falta só uma leva que fica pronta. Aqui está tudo ok. E é isso. E aí, ó, esses foram os que a gente conseguiu. De 80 cranberries a gente conseguiu 146 sementes e de 31 milhos a gente conseguiu 68, tá? Repara que é algo próximo de 2, tá bom? Além disso, a gente conseguiu 10 sementes misturadas, isso daqui pode ser replantado também, tá? E principalmente na primavera, eu acho que é uma vantagem você ter sementes misturadas. E ancient seeds, tá? Esse ancient seed aqui eu já tinha feito aqui nesse mesmo guia, tá? É o mesmo dia, inclusive. Eu já tinha conseguido uma outra, tá? Então, aqui no total, de 300 e poucos mitilos que eu tinha pego, né? De blueberries, a gente conseguiu todos esses valores aqui, né? De mais 80 cranberries, 31 milhos. A gente conseguiu isso daqui, tá ok? Vou fazer o que então? Eu vou vender essas coisas na frente de vocês, pra vocês terem uma noção. Não vou usar essas coisas extras que chegaram aqui pra gente, tá? Eu vou vender só esses daqui, tá? As ancient seeds eu vou guardar. As ancient seeds também, tá? Então, vamos voltar lá pra fazendinha. Vou vender na frente de vocês, tá? Eu espero não dar muitos spoilers aí dos episódios que virão, né? Eu acredito que eu não esteja fazendo isso, até porque a gente vai usar uma coisa bem pequena da fazenda, ó. Aqui vocês não vão estar vendo quase nada. E aí, ó. Aqui eu vou fazer então essas vendas, tá bom? Isso eu vou colocar o número na tela, o número exato de quantos mirtilos foram transformados em sementes. E aí também eu vou colocar quanto que seria o dinheiro que eu ia fazer com isso daí, tá? Contando que eu tenho ainda a profissão aqui, né? Em skills. Eu tenho a profissão aqui de Tyler que eu ganho mais 10%, tá? Então eu vou contar com isso também na hora de entregar. E aí a gente vai comparar as coisas. Então, vamos fazer as vendas. Essas foram as únicas vendas que eu fiz nesse dia. E eu vou passar a noite, tá? De novo, isso daqui não vai ser o dia que vai ser do... Da série, tá bom? Então eu só vou passar a noite aqui, mas eu vou voltar o save. E aí a gente vai ver quanto que foi feito de dinheiro. E aí a gente tá, né? Vamos lá. De cranberries a gente conseguiu 6.560 dinheiros. E de milho a gente conseguiu 1.705, tá bom? Vamos ver então o que que deu as sementes. De semente de cranberries a gente conseguiu 8.760, repare que ainda foi um valor superior, né? 8.760. A gente conseguiu 2.000 a mais. E aqui em milho, 5.100. Enquanto aqui a gente conseguiu 1.705. A diferença do milho é gritante. Eu acho que transformar o milho em semente é melhor do que inclusive fazer conserva de milho ou fazer suco de milho. Ele é mais lucrativo você vendendo a semente do que você vendendo o milho em si ou qualquer outro tipo de produto que venha do milho. Então isso daqui é um jeito muito melhor. As blueberries aqui deu 23.120 dinheiros. Eu vou colocar na tela aqui também o quanto que seria no caso de eu ter vendido só as frutas. E aí com isso a gente encerra aqui o nosso videozinho, tá? Se vocês curtiram a ideia de fazer semente para vender ao invés de vender fruto ou coisas parecidas, não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo. Compartilhar nas redes sociais com aqueles teus brother aí que você sabe que está precisando de uma forcinha para saber como fazer para ganhar dinheiro. Não esquece também de se inscrever se você não é inscrito para mais conteúdo a respeito do Stardew Valley e também alguns joguinhos indie que a gente está acompanhando aí. Subnáutica aí também aparecendo domingos, sábados a cada 15 dias. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.